Presidente do Parlamento Nacional, Anicete Guterres Lopes, a sua assuntos nem a fãn remata e informa serviço, programa no plano do Parlamento Nacional, para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Segunda semana, o chefe de órgão legislador, mas que é uma barra que me questiona quando a visão do Parlamento, a sua investe é construir edifício para o Parlamento Nacional, inclui uma para o deputado Sira. Mas bem, Anicete explica, uma para o deputado Sérnico em orçamento, em que o subsídio aloçamento deputado Sérnico em orçamento do dolar americano, ou 150. Eu sou um deputado, eu sou um deputado, eu sou um deputado de edifício do Parlamento Nacional. Edifício do Parlamento Nacional. É claro que é um deputado complexo, não é um compaão. Entendeu? Eu sou um compaão. Isso é uma visão de edifício do Parlamento. Uma para o deputado Sérnico em orçamento. O interesse é verdade, porque com a Ida, depois a distorção, a informação, com a tesoura, depois, cair uma Ida, Ida, Ida. E a cara até, né, deputado, Ida, 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 fulano, Ida, cima, subsídio a alojamento, 450 dólares. 5.400 tinha Ida, deputado Ida, 65 deputados, o senhor ira uma saiyona, sobra o subsídio a alojamento. 5.400 Depois, o senhor não é gasta, não é, pagou um dia como R no15 na assólio, não é, Syria na alojamento. Toma,講a-me, subbtídio, não é. Sir, o senhor não é, não é, eu não agradeço a alojamento. O nosso investimento, o deputado Ida deve estar, ira uma saiyona. Deputado Ida a alojamento, não vai estar. O deputado será uma troca. Se não poupa a Ossan, não poupa a Ossan. Se tiver 65 deputados, tiver 5.400, tiver. Se não poupa a Ossan, não poupa a Ossan. Não poupa a Ossan. Antes, nem ministro de Justiça, Manuel Cárceres orienta a ONU, técnico Terras na propriedade, nem ministro de Justiça, Manuel Cárceres orienta a ONU, técnico Terras na propriedade,